Música Pelo Maranhão vivo a viajar Viajo pela terra, pelo céu e pelo mar Cantando, louvando a Deus Ape com a sua ainda vou voltar Lá em Bacuri ainda vou cantar Juntamente com os irmãos meus Lá em Porto Rico vou de coração Cidade de Pinheiro ver cada irmão Maranhãozinho eu vou cantar junto Com a mocidade Estou de volta para São Luís Que é a minha cidade São Luís Patrimônio da humanidade São Luís Jesus te ama De verdade De verdade Estou de viagem saindo de São Luís Passar em São Vines, a Saílanda, Imperatriz Carolina e depois Barrado, Corda, Pedreiras, Corota São João dos Patos São Luís Jesus te ama De verdade São Luís São Luís São Luís São Luís Jesus te ama Jesus te ama De verdade De verdade De verdade Deus te ama Deus te ama Deus te ama Asam Luís João dos Patos Jesus te ama Deus te ama Deus te ama Legenda Adriana Zanotto